A Polícia Federal encerrou a investigação e reafirmou a posição que Bolsonaro cometeu crime ao ter vazado as informações sigilosas do TSE. Portanto, você agora pode chamar Bolsonaro de criminoso sem ter medo de processo, sem ter medo de lei de segurança nacional, porque você está apenas replicando, referenciando algo que foi dito pela Polícia Federal. E essa situação complica muito Bolsonaro e também pressiona o ministro Alexandre de Moraes, porque agora, no final dessa investigação, o relatório é encaminhado para Alexandre de Moraes, que terá que dar prosseguimento ao processo. E Alexandre está pressionado também porque, na sexta-feira, Bolsonaro faltou ao depoimento que ele teria que dar à Polícia Federal por conta do vazamento dessas informações. Bolsonaro, que respeitaram Alexandre de Moraes, desobedeceu, arregou e não foi lá prestar o depoimento. Só que vocês sabem o que isso mudou? Em absolutamente nada! Porque a delegada Denise falou que a ausência de Bolsonaro não mudou o rumo das investigações, ela reafirmou que Bolsonaro cometeu, sim, crime ao ter divulgado essas informações sigilosas do TSE e fez dois pedidos ao Alexandre de Moraes, que complicam e muito a vida de Bolsonaro. E eu vou trazer todas essas informações pra vocês, mas antes você vai clicar no botão de gostei, vai ativar as notificações, vai se inscrever e ser membro do canal. Basta clicar nesse botão azul ou clicar no link que está aqui na descrição. Como membro do canal, você vai ter acesso a dois vídeos adicionais por semana com histórias políticas por apenas R$1,99 por mês. É muito barato. É mais barato do que tirar sarro na cara de Bolsonaro, porque ele arregou, ficou com fama de arregão na sexta-feira e a estratégia dele acabou indo pôr água abaixo, que a ausência dele não alterou em absolutamente nada o rumo da investigação, que pela primeira vez a Polícia Federal disse que Bolsonaro cometeu crime. E para piorar a situação de Bolsonaro, o relatório da investigação chega ao Alexandre de Moraes com dois pedidos e dois pedidos pesados contra Bolsonaro. O primeiro deles é que essa investigação acabe também sendo incluída no âmbito da investigação que o Xandão está conduzindo sobre as milícias digitais, o gabinete do ódio e essa organização criminosa dentro do Palácio do Planalto que é utilizada para atacar adversários políticos e principalmente atacar as instituições republicanas com mentiras e fake news. Porque a delegada falou que houve crime sim do Bolsonaro, porque o objetivo ao divulgar essas informações do TSE era provocar a desinformação da população. Então é mais um elemento no âmbito da investigação das milícias digitais. E vocês sabem quem são os comandantes da organização criminosa, ou supostos comandantes da organização criminosa digital. Eduardo Bananinha e Carluccio, mas principalmente Carlos Bolsonaro. Então é mais um elemento do STF para fustigar o Carlos Bolsonaro. E mais ainda, essa situação envolvendo o Bolsonaro e o vazamento não contou somente com a participação de Bolsonaro, mas contou com a participação do Bolsonaro, do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná e também com um assessor do Bolsonaro chamado Mauro Cid. E aí a delegada Denise solicitou que a quebra de sigilo telemático do Mauro Cid também fosse incluída em um outro inquérito também investigando o Bolsonaro. Sabem aquela live do Bolsonaro que ele falou que os imunizantes podem provocar aquela doença? Sabe aquela doença do filme Filadélfia que começa com A e termina com S? Vocês sabem, né? Eu não posso falar aqui porque pode dar problema no canal, discurso de ódio, propagação de notícia falsa. Mas o Bolsonaro falou isso e você lembra de toda essa história. Então tem um inquérito correndo contra o Bolsonaro sobre isso. E a delegada Denise solicitou que a quebra do sigilo telemático do Cid, do Mauro Cid, também fosse incluída nesse outro inquérito. Então percebam que os processos estão cada vez mais se amontoando nas costas de Bolsonaro. E agora tudo isso vai para o Alexandre de Moraes, que vai ter que tomar uma decisão. O que ele vai fazer? Ele tem que encaminhar isso para a PGR. E o Alexandre de Moraes está pressionado porque ele foi desobedecido pelo Bolsonaro. E ele vai ter que tomar uma decisão. Só que a decisão que o Xandão vai ter que tomar é uma decisão que ele pode tomar hoje, pode tomar amanhã, ou pode tomar só lá em fevereiro de 2023, quando o STF voltar às suas atividades depois do recesso do final de ano, já com um outro presidente que não Bolsonaro. Porque não há prazo para o Xandão dar prosseguimento ao resto do processo. Então o Xandão pode simplesmente esperar tudo isso, dar uma abaixada na poeira, pode inclusive esperar o novo procurador da República tomar posse, para que ele possa encaminhar para a PGR e dando prosseguimento ao processo, quando o Bolsonaro já não tiver mais foro privilegiado. Olha que coisinha, que interessante que o Alexandre de Moraes pode fazer. É claro que isso vai ser utilizado pelo STF como instrumento de fustigação contra o Bolsonaro, óbvio, porque o Bolsonaro mais uma vez no dia de hoje voltou a atacar o judiciário. Ele sempre faz isso e vai continuar fazendo isso. Cada vez mais nós vamos ver Bolsonaro muito mais parecido com o Bolsonaro de 2018, uma estratégia eleitoral que não vai dar certo. A gente sabe disso, por isso que ele é o virtual derrotado das eleições. Só que é mais uma situação envolvendo o Xandão cabeça de melão e o Bolsonaro. Alexandre de Moraes, de fato, é o principal inimigo de Bolsonaro na cabeça do presidente da República. Mas olhem só que interessante agora, Bolsonaro é, mais uma vez, reafirmando a posição, Bolsonaro ele é um criminoso. Você pode falar isso porque a Polícia Federal já taxou o Bolsonaro que ele cometeu crime. Mas vamos esperar para ver, assim que nós tivermos mais informações a respeito desse episódio, eu venho e trago para vocês, obviamente. Mas até lá você vai se inscrever no canal, vai ativar as notificações, me siga também no canal de lives, vai aparecer a bolinha com o meu rosto aqui, você vai se inscrever, todo dia temos lives aqui no YouTube. O Instagram é canal Profileo e o Twitter é arroba Profileo Oficial.